Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de desenvolvimento pessoal e profissional, os dois temas juntos. Por quê? Muitas pessoas acabam conversando comigo, seja formalmente enquanto psicólogo ou informalmente, sei lá, eu peguei um Uber e o motorista tá conversando comigo e nessas respostas, nessas conversas eu percebo algo em comum. As pessoas comumente dizem que elas não cresceram na sua carreira, não cresceram nos seus relacionamentos porque o outro não a valorizou, porque o outro não investiu nela. Para tudo. Ninguém vai investir em você, ninguém vai ficar te convidando e vamos lá, vamos se desenvolver, vamos se aprimorar. Não, é você quem tem que ver isso, é você quem é o responsável por fazer acontecer. Um dos motoristas de Uber que eu peguei na semana passada que eu tava em São Paulo, se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui, porque no Insta eu mostro todos os bastidores do meu trabalho, quando eu vou dar palestra, quando eu vou acompanhar meus alunos de mentoria, então quando não me segue, vai lá, vou deixar o link aqui, combinado? E eu tava em São Paulo acompanhando uma aluna de mentoria e ela me contando do trabalho dela, enfim, terminei o trabalho, peguei um Uber para voltar para o hotel e o motorista me disse o seguinte, que ele ficou 18 anos trabalhando na mesma empresa e que por conta da crise várias pessoas haviam sido demitidas, o salário dele era muito alto e ele ó, rodou no facão que fizeram lá na empresa, palavras do motorista do Uber. E o interessante é que ele me disse que nesses 18 anos que ele tava dentro da empresa, ele não buscou se desenvolver, não fez nenhum curso, ele estava acomodado. Ele disse, ah, mas também a empresa não exigia nada, a empresa não incentivava. Alto lá, ninguém vai te incentivar, ninguém tem que cobrar isso de você, é você, sou eu, somos nós que temos que assumir a responsabilidade de fazer acontecer o crescimento da nossa carreira. É você quem tem que assumir as rédeas e falar, eu vou fazer esse curso, eu vou me desenvolver por você. O conhecimento que você adquire ao longo da sua vida, ninguém tira de você. Pode ser que você não use agora, nesse trabalho que você está, mas num próximo você pode utilizar. E pode ser que você nem use na sua carreira, mas você use na sua vida pessoal. Muitas pessoas falam pra mim, ah, Gi, mas meu relacionamento não deu certo, porque a outra pessoa... Não coloque a culpa em outra pessoa. Eu também não gosto de falar, pô, a responsável sou eu, você acha que eu gosto de sempre falar, ah, Gi, assuma a responsabilidade? É muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade no outro, a culpa no outro, mas você não vai crescer se você continuar fazendo isso. Definitivamente, se você continuar colocando a responsabilidade na mão do outro, porque a sua vida não cresce, porque a sua carreira não alavanca, porque o seu relacionamento não dá certo, você vai se dar mal. Você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, você vai ficar cansado, você vai ficar desanimado, vai ser a bola de neve da desgraça. Sabe uma bola de neve que vai derrubando tudo? Pois é, mas essa vai ser a bola de neve da desgraça, vai gerar uma depressão profunda. Você não quer entrar em depressão, nem eu, você quer? Pois é. Então, preste atenção. Assuma a responsabilidade. Você quer crescer? O que você vai fazer pra crescer hoje? Você quer desenvolver sua carreira? O que você vai fazer pra desenvolver sua carreira hoje? E se você acredita que você é o protagonista, você é o herói da sua própria história? Deixa aqui nos comentários. Hashtag herói. Pois é, é isso que você é. Você é o autor da própria história. Até me lembro de uma música do Almir Sater que eu adoro, acho que eu já falei dela aqui em outros episódios. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Você carrega esse dom de ser capaz de ser feliz, de realizar seus sonhos, de realizar seus objetivos. Assuma, assuma a responsabilidade. É como se você estivesse dando a caneta e o caderno pra outra pessoa escrever. Pega agora. Pega agora essa caneta e escreva a sua história. Qual história você quer escrever? Uma história de drama? Uma comédia? Um romance? Uma história inspiracional? Qual história você quer escrever? Assuma agora a caneta, esse caderno, as rédeas da sua vida e escreva a história que você quer. Fala aí pra mim. Se a sua história fosse um filme, que história você gostaria de escrever? Uma comédia? Um romance? Um drama? Um filme inspiracional? Ação? Aventura? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou amar interagir com você. E inclusive, quais novos temas você gostaria de ver aqui no canal? Deixa nos comentários que eu venho aqui com o maior prazer. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!